A tradição do habeas corpus, ela realmente é uma marca desta corte. Novidade é tentar colocar obstáculos para a concessão do habeas corpus. Estão navegando contra a cultura do constitucionalismo pátio. E estão, obviamente, fazendo rima com o AI-5, por exemplo. O uso da prisão preventiva para obter delação premiada certamente não encontra guarida no texto constitucional brasileiro. Pode até encontrar guarida no texto constitucional de Curitiba. Isso tem outro nome em outro lugar e se chama tortura, ministro Fachin.